Sr. Presidente, muito bom dia. Nós ouvimos em chantes as explicações do empreteiro relativamente a um desfazamento entre o grau de execução financeira e o grau de execução física desta obra. Das explicações que recebeu, ficou esclarecido por que razão há esse desfazamento? Bom, muito bom dia, muito bom dia a todos. Este é um projeto que nós consideramos de extrema importância, que deveria ser executado em 18 meses, com início no ano de 2018. Estamos em 2023 e, como veem, não temos a obra concluída. A execução financeira não está atrasada, portanto, terá havido razões de outra ordem que fizeram com que o nível de execução física não tivesse acompanhado o nível de execução financeira. E eu decidi deslocar-me aqui à obra, precisamente para tomar decisões no terreno que eu tenho a certeza que vão, a partir de hoje, mudar de forma radical o quadro atualmente vigente, o quadro que encontramos. Este centro, que é o centro de coordenação marítima, o centro principal de coordenação marítima, porque vai trabalhar em coordenação com outros centros ao longo da costa, nomeadamente o do Soio, o do Lubito e o do Namib. O do Soio está pronto. Na segunda-feira, quando fizermos a inauguração da base naval do Soio, receberemos também o centro do Soio, mas este é o mais importante por ser o principal. O principal é o que recolhe toda a informação dos outros centros e, em caso de necessidade, passa essa mesma informação às embarcações que estiverem a navegar e se tiverem que intervir em alguma situação que seja considerada uma situação de perigo e que justifique a intervenção das embarcações da Marinha de Guerra. Nós, em poucos minutos, acabamos de decidir que o empreteiro vai nos entregar esta obra em dezembro do corrente ano, ao contrário do que estava indicado ser apenas para março do próximo ano. Esta obra vai ser entregue, tem de ser entregue em dezembro do corrente ano. E, 18 meses depois, teremos a oportunidade de receber do empreteiro a segunda fase do projeto. Mas, se concluirmos efetivamente a obra em dezembro, já nos daremos por satisfeitos, porque, com a primeira fase feita, o centro já pode entrar em operação. Girasol. Bom dia, Sr. Presidente. Eu pergunto se está confiante que, até dezembro deste ano, o empreteiro terá capacidade de entregar a obra, já que o próprio empreteiro reconheceu que, há quase cinco anos, não conseguiu terminar a obra. Bom, eu já assinalei na minha agenda de trabalhos que, em dezembro, volto cá. Portanto, Última questão, Sr. Presidente, Rádio Nacional de Angola. Muito bom dia, Sr. Presidente. Sanifus, Rádio Nacional. Gostava de saber até que ponto é importante termos aqui este centro de coordenação, olhando para os desafios que a Angola tem, também no capítulo da segurança, a nível do Golfo da Guiné. A segurança marítima é feita com um conjunto de meios, alguns em terra e outros no mar. No mar, portanto, os navios de guerra. As infraestruturas de guerra compreendem, para além das bases navais, compreendem os centros de vigilância. Portanto, a missão destes centros é vigiar, 24 sobre 24 horas, tudo o que se passa, todos os movimentos que acontecem nas nossas águas territoriais. Podemos dizer que estes centros são ou serão os olhos da Marinha de Guerra Angolana. É a partir destes centros que a Marinha de Guerra vai receber toda a informação sobre os movimentos que acontecerem nas nossas águas territoriais. Movimentos de embarcações de pesca, de pesca ilegal, navios da Marinha Mercante, nacionais e internacionais, uma vez que esta é uma rota internacional. Portanto, pelas nossas águas que estão aqui no Golfo da Guiné, passam embarcações das Marinhas Mercantes de todo o mundo. Então, todo este movimento vai ser seguido, vigiado, controlado a partir destes quatro centros que eu acabei de citar. Portanto, Luanda, Soio, Lubito e Namibia. Muito obrigado, senhor presidente. Terminamos. Música 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 Música